Galera, dando continuidade, é o quinto vídeo da revisão. O vídeo anterior ficou um pouquinho longo, então foi necessário que eu interrompesse a gravação para dar continuidade a essa aqui. O assunto está ficando longo, é um assunto chato, então vamos tentar otimizar o máximo possível. Lembrando que esse vídeo é para o pessoal que está fazendo um alfa-alfa. Se você está procurando o Cazenso, põe nesse vídeo. Ele não serve para você, não. Então vamos lá. Guarda da bandeira. O que a gente tem que saber sobre a guarda da bandeira? Primeiro, a bandeira nacional, a gente está falando dela, ela tem que estar destacada. Sempre na testa, no centro ou à direita, mais à direita possível, né? Se for par, vai ficar mais à direita. Nunca vai ser abatido em continência, diferente dos estandares, tá? Estandares são abatidos em continência. E não é acompanhada por mais de dois estandares, a não ser que ela esteja em cerimônia com outras forças conjuntas, né? E aqui a posição, ombro, arro. Aqui ela no desfradar da bandeira. E aqui o que eu falo com abater. Abater é isso aqui. Isso nunca, nunca vai acontecer com a bandeira do Brasil, tá? A bandeira do Brasil não é abatida. Modo de expor. Novamente, sempre ao centro ou mais à direita desse. Não pode ser conduzida na horizontal. Isso aí está falando de préstimo e procissão. É procissão. O que é horizontal? É você carregar a bandeira assim, ó. Carregar ela deitadinha assim. Não pode, não pode. Bandeira não... Você vai poder usar ela assim se tiver em prédio, né? Ó, dois prédios aqui. Aí eu posso botar... Quero botar uma bandeira aqui. Então a bandeira fica entre os prédios assim. Isso está certo, tá? Mas em préstimo e procissão não pode não. Então vamos lá. Quando distendida e sem macho na rua ou praça, entre edifício, é daquele jeito que eu botei. O lado maior do retângulo fica na horizontal. No salão, numa reunião qualquer, ela fica atrás da cadeira de quem está presidindo. Depois eu vou mostrar uma fotinha aqui. Sempre vai ocupar o centro. Não pode ser menor do que as outras, nem colocar abaixo. Aqui ele está falando do florão. Eu vou mostrar pra vocês aqui na foto o que é o florão, do que ele está falando isso aqui. Já vamos chegar lá. Nos mastros, a mesma altura. A bandeira do Brasil sempre tem que estar destacada ou destacada da mesma altura. Se ela estiver sendo acompanhada dos estandartes de corporação militar, ela vai ficar acima, tá? Ou bandeira de representativo de instituição civis, vai ficar acima, destacada. Sempre destacada. Sempre destacada. Em outras bandeiras de estandartes. Bom, aí, o que acontece? Essa disposição vai ficar da seguinte maneira. Vou subir um pouquinho pra poder desenhar aqui. Bandeira do Brasil. Vamos supor que essa é a bandeira do Brasil. Aí, tem outros estandartes de outra nação. Aí, o mais antigo vem pra cá. O outro mais antigo pra cá. O terceiro mais antigo pra cá. O quarto... Acabaram-se as bandeiras de nações. Aí, vem os estandartes militares. Então, o mais antigo pra cá. Depois, o outro pra cá. Pra cá. Depois, o pra cá. Na antiguidade correspondente. Acabaram os estandartes militares. Aí, vem os civis. Estandarte civil, a pampa. Tá? É assim que é disposto a posição das bandeiras. Agora, eu falei hierarquia, né? Entre as bandeiras. Como é que vai ser essa precedência entre as bandeiras? A gente utiliza na ordem alfabética. Porque a nossa língua é portuguesa. Alfabética e na língua portuguesa. Porque a gente fala português. E lembrando. Estandartes militares na frente dos estandartes civis. E no caso, como eu estou falando de estandartes militares, eles tocam marinha, tá? O mais antigo, a direita da bandeira nacional. E aqui é a disposição. Ó. Bandeira nacional sempre destacada. Aqui mais à direita. Aqui à direita. Aqui à frente. À frente. À frente. Ó. Aqui entre os prédios. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é outro prédio. A bandeira como é que ela tá. Aqui é uma reunião. Já sei que esse cara aqui é o presidente da reunião. Ela tá atrás dele. E aqui em Florão, como eu falei anteriormente. Em Florão é assim. É um paliteiro. Então, o mais antigo pra cá. O segundo mais antigo pra cá. O terceiro pra cá. E aqui eu tenho duas bandeiras. Ele fica à esquerda do autoridade do Recinto Civil. Isso aqui é um caixão, tá, gente? Um caixão, ela fica dessa maneira. Ela não pode ficar assim, não. É nesse sentido aí mesmo. Aí a posição. A primeira bandeira do país. Da nação. Depois a do Estado. Depois a da cidade. Asteamento simultâneo. Bom, sobre asteamento simultâneo. Quando tiver em cerimonial. Pô, a gente tá no Brasil. Vamos achar simultaneamente. A bandeira nacional. Isso é a da primeira. Né? E vai ser arriada por último. Ela pode até tá outra. Outra bandeira do Estado nação junto. Mas ela vai ser primeiro. E vai ser sair por último. Ela tem sempre que tá destacada. Cerimonial do estrangeiro. Aí se tiver no porto estrangeiro. A gente vai usar o horário deles. O horário do cerimonial deles. Tá? Então, no porto estrangeiro. Entrar e sair do porto. Durante o cerimonial da bandeira. Não tem como nem entrar. De porto não. De bordo. Nem sair de bordo. Isso já é o comum. A gente já faz isso naturalmente. Aí saudação de área bandeira. A gente já sabe como é que funciona isso. Primeira vez que chega a bordo. Tem que saudar a bandeira. Lembrando que. Se você tá chegando a bordo do navio. Você sauda a bandeira. Quando chegar no patinho superior. Tá? Patinho superior do navio. Ou seja. O lado da prancha que toca o navio. Saudação a passagem. Todos saúdam a bandeira nacional. Quando diante de se passar. Conduzida em desfile militar. Fazendo alto aquele que estiver em marcha. Arreamento da bandeira. No pôr do sol. Se a bandeira tiver que permanecer instada. É cumprido o cerimonial para arreamento. E ao término ela volta para o achamento. Vamos supor. Isso aqui é o seguinte. Ah não. Aqui. Isso aqui é o seguinte. A bandeira vai permanecer instada. Porque a gente tá indo. Então a bandeira já tá nessa posição. Fazer quadradinho. A bandeira já tá nessa posição. Aí. Cerimonial para a bandeira. Eu vou achiar. Ela vai até o top. Vai até o top. Vai ficar aqui em cima. E eu vou arriar. Após arriar. Ela volta pro. Por quê? Porque é situação de luto. Ela volta meio pau. É isso que ele quer dizer. Sem cerimonial. Isso é questão de prova. Sem cerimonial. Quais situações. Que você vai manobrar a bandeira sem cerimonial. A primeira delas é quando você for trocar o macho. Vai trocar o macho. Vai ter que arriar. Você vai trocar o macho com a bandeira lá. Panejando. Não tem como. Quando tiver que ser atiado. Após a hora do riamento. Que é esse desenho que eu acabei de fazer anteriormente. Ela ria. Mas a gente está em luto. Então ela volta a meio pau. E ao ser arriado no dia da bandeira. Por quê? Você não vai trocar a bandeira no dia da bandeira? Então vai ter um cerimonial meio dia. 11h55 vai tocar sinal pra bandeira. Ela vai arriar fora do horário normal. E sem cerimonial. Por que que é sem cerimonial? Porque ela vai ser içada de novo. Vai ser trocada a bandeira. E por último. Ao ser arriado na situação estabelecida. Para o hasteamento fora do horário nacional. E no dia dos mortos. Aqui é o cenário do luto. Ou no caso de falecimento de autoridade. Nesse caso. Vai ser içada meia desse. Proibições. Sobre a bandeira. Bom. É proibido. Fazer saudação com a bandeira nacional. Salvo. Sem retribuição. De outra nação. Em estabelecimento. Usar a bandeira. Em mau estado de conservação. Usar a bandeira. Como reposteiro ou pano de boca. Ou seja. Como guardanapo. Usar a bandeira. Para prestação de honras. De caráter particular. Por parte de qualquer pessoa natural. Ou entidade coletiva. Não pode. Não pode colocar qualquer indicação. Emblema sobre a bandeira nacional. Também não pode. E a bandeira. Abater a bandeira. Em continência. Aqui a gente termina a parte. Segunda parte. Da revisão. Do. Do. Quinto. Vídeo de revisão. Próximo vídeo. A gente vai iniciar aqui. Com. Bandeiras distintivas. É um pouquinho. Mais. Mais denso. Mas é mais rápido. De discorrer. Até o próximo vídeo. Vídeo. Seis. Da revisão.